O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a mãe de um homem já adulto portador de esquizofrenia deve ser responsabilizada por agressão cometida pelo filho. O repórter Caio Baltazar tem os detalhes. Boa tarde, Caio. Oi, Eric. Boa tarde pra você. Na ação, a autora afirmou que foi agredida com chutes, por um chute, perdão, pelo rapaz que sofre de esquizofrenia, que inclusive já foi internado por várias vezes para fazer tratamento. Ela processou não só o rapaz, mas também a mãe dele por não cuidar direito do filho, mesmo ele sendo maior de idade. Mas a autora da ação acabou sendo processada também pela mãe do agressor. Ela alegou que teve sofrido danos morais, já que o caso foi parar na imprensa e teve uma grande repercussão, colocando a família exposta. A mãe foi condenada a pagar uma indenização de 15 mil reais. Quanto ao processo contra a vítima, o pedido não foi aceito pelo juiz. Aqui no STJ, o ministro Antônio Carlos Ferreira lembrou que a mãe sabia da condição do filho e foi omissa no cumprimento das suas responsabilidades. Por isso, ela deve arcar com os custos e condenou ela e manteve a condenação da mãe para pagar esse valor de 15 mil reais de indenização. Volto com você, Érica.